E uma designer britânica produziu o primeiro sorvete de baunilha feito a partir de resíduos plásticos. A criação faz parte de uma instalação de arte, que tem como objetivo gerar um debate sobre a poluição e também a crise alimentar no mundo. O processo inicial foi idealizado por cientistas da Universidade de Edimburgo. E eles usaram bactérias que digerem as partículas de plástico de garrafas PET, as transformando em uma molécula única, que dá sabor à baunilha. A artista Eleonor Ortolani reproduziu essa experiência para expor em uma galeria. O sorvete ainda é um projeto de pesquisa, mas os cientistas esperam liberar o paraconsumo humano em breve. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e também conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela e ativar também o sininho para receber todas as nossas notificações.